Olá olá minha tropocuna! Quem é Mangena? Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. Por isso se gostares do vídeo se inscreva no canal e deixa o teu like e não esquece de deixar a tua opinião aqui nos comentários. Gelson Emanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, é um antigo membro do conhecido grupo de rua Homens de Artes, HDA, um grupo de praticantes de artes marciais, criado há mais de 20 anos para defender o município das Ingombotas dos demais grupos rivais dos outros municípios. De Luanda, o grupo tem sido muitas vezes citado como grupo ligado à criminalidade e tráfico de drogas. Mangena teria sido a fonte de acusações de que destacadas entidades da polícia e do Serviço de Investigação Criminal estiveram ou estão envolvidos no tráfico de drogas. Algo desmentido pelas autoridades, a esposa de Mangena disse num áudio nas redes sociais terem recebido ameaças. A UNITA diz já ter efetuado contactos com autoridades em Moçambique, entre elas, deputados, organizações dos direitos humanos bem como o Alto Comissariado das Nações Unidas em Moçambique, entre outras, no sentido de seguirem os desenvolvimentos da situação em que se encontra a família em causa, apelando o cumprimento das normas internacionais neste processo.